Olá você do nosso Rural Caicó, nós estamos falando diretamente da cidade de Tenente Laurentino Cruz que vai viver a festa de São Francisco de Assis. E aqui ao nosso lado está o nosso querido padre José Marcos, mais conhecido carinhosamente por padre Marquinhos. Ele é o paroco da paróquia de São Francisco de Assis. Padre Marquinhos, seja bem-vindo ao nosso Rural Caicó. Bom dia, Joelma, bom dia ouvintes da Rural. É com muita alegria que estou aqui para partilhar um pouco da festa que a gente está preparando com muito carinho para todos os devotos de São Francisco e de modo especial para os habitantes aqui da cidade de Tenente Laurentino. Por que o tema somos chamados à santidade? Esse tema é tirado de um documento do Papa Francisco, é um documento chamado Gaudete et Exultavit, que é o último documento, a última carta do Papa chamando todos nós à santidade. Então, vivemos num mundo muito agitado, cheio de informações e as pessoas cada vez estão se isolando cada vez mais, também com dificuldade de comunicação com o próximo, olhando muito mais para si do que para o próximo. Então, a partir da dinâmica do Papa, do conteúdo que o Papa nos oferece, a gente vai propor temas para reflexão sobre a nossa ação no mundo e a nossa busca da santidade a partir do Evangelho. A festa vai de 24 de setembro a 4 de outubro. Já está tudo pronto, organizado? Ou faltam alguns detalhes? Sempre falta alguma coisa para a gente ajeitar até o início da festa. Mas a estrutura já está montada, nós estamos nessa expectativa para iniciarmos. É um ano de política, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo na forma de se expressar, de convidar as pessoas, mostrando o sentido principal na fé, para que ninguém distorça o sentido do objetivo da festa. E, se Deus quiser, vai ser uma festa tranquila, de paz, família, onde a gente possa congregar todos e ajudar a todos a viverem o amor na fraternidade. Nós sabemos que esse é o ano do laicato. O senhor recebe o apoio dos leigos, das pastorais, para que a festa tenha um êxito? Com certeza, né? Nossa paróquia, apesar de ser uma paróquia nova, só tem três anos de paróquia, mas nós temos uma participação muito significativa dos nossos leigos. É claro que na parte de ação pastoral na festa, a gente ainda precisa muito de apoio nesse aspecto. Mas, nossos pastorais já têm vestido a camisa gradativamente, já temos o apoio também das famílias, dos casais, junto com os outros movimentos, e isso é muito gratificante. Qual o ponto alto da festa de São Francisco de Assis? O ponto alto é sempre o novenário, os dez dias de festa, onde fazemos uma espiritualidade, um retiro espiritual. A palavra é um retiro espiritual e os paróquianos percebem isso a cada noite. Cada pregador traz sua contribuição, os devotos vivem intensamente as noites de novena. A festa aqui de São Francisco, ela tem o seu ponto maior na parte da religião e não na parte social. A religiosidade é muito mais forte. É o contrário da de Santo Antônio. Em Santo Antônio, a parte social, ela é muito mais participativa do que a religiosa. E na de São Francisco, é o contrário. Isso, para mim, fica um sentimento de muita satisfação. Porque, para nós padres, o mais importante é a evangelização, é a espiritualidade. Cada novena vai receber um pregador diferente? O Tenente Laurentino vai receber aqui outros sacerdotes? Com certeza. O primeiro dia teremos a participação do Padre Sandoval, que está em Equador atualmente. O segundo dia, o nosso pregador será o Padre Ivanil, de Serra Negra. Na programação, a princípio era o Padre Romo, mas ele pediu para substituí-lo por questões de compromisso na paróquia dele. O terceiro dia, teremos o Padre Carlos Eduardo, que foi padre aqui, que praticamente montou a estrutura da paróquia, foi o primeiro paroco. O quarto dia será o Padre Stanley, que atualmente está em Jardim de Seridó. O quinto dia será o Padre Ivan Primo, que atualmente é o paroco de Santana de Corras Novas. O sexto dia, o nosso vizinho, o Padre Gleiber, aqui da cidade de Florânia, cidade próxima. O sétimo dia é este que eu vos falo. O oitavo dia, o Padre Luiz Carlos, de Jucurutu. O nono dia vai ser o Padre Janilson Alves, que foi administrador paroquial aqui durante oito meses. A última noite, que é o décimo dia, será o nosso bispo, Dom Antônio. E a profissão será o Padre Elso, que é vigário-geral da Diocese Padre de São Francisco em Corras Novas, e que é diretor também do sistema rural, junto com o nosso bispo. O senhor se sente feliz aqui em Tenente Laurentino? O senhor está cumprindo a sua missão e abraçando essa comunidade de fé? Eu estou abraçando a comunidade desde o momento que o bispo me confiou. É uma comunidade muito boa, é uma cidade pequena, que não tem tantos desafios como paróquias maiores. Já conquistei a confiança da maioria do pessoal aqui em Tenente Laurentino, e isso me deixa muito feliz. E estou aqui, contribuindo da melhor forma possível, dando o meu melhor, até o dia que o bispo desejar eu ficar aqui. Então agora o senhor faça um convite todo especial, através do nosso rural Caicó, do nosso sistema rural de comunicação, para que todos possam prestigiar a festa de São Francisco de Assis, não só aqui de Tenente Laurentino Cruz, mas também das cidades circunvizinhas, já que o Ceridó é uma região de povo de fé, com certeza. Então o nosso convite bem especial a cada um de vocês, ouvintes da Rádio Rural e do Sistema Rural de Caicó, a todos os devotos e devotas de São Francisco, presentes aqui na cidade de Tenente Laurentino, também da região do Ceridó, venham participar da nossa festa. Que a gente possa fazer uma festa vibrante, de muita espiritualidade, uma festa onde a gente viva a santidade que o Papa nos propõe. De minha parte, eu agradeço o carinho de todos vocês, principalmente do Sistema Rural, que veio ao nosso encontro, que veio nos proporcionar este momento de entrevista, para que todos tenham acesso à cidade de Tenente Laurentino, à sua devoção e também aos valores que a cidade pode oferecer, seja os valores de fé, seja os valores culturais. Então, meu muito obrigado e que venham com alegria participar da nossa festa, que acontecerá de 24 de setembro a 4 de outubro.